Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. O dia amanheceu muito lindo e hoje me animei toda para fazer esse vídeo. Vou mostrar para vocês como é que tá por aqui. Não tudo, né? Alguma parte do que está acontecendo. Começou a chover e as plantas já estão todas lindas. Aqui estão minhas rosinhas que eu comprei agora, né? Minhas rosinhas do deserto, que passei para o vazio. E aqui é embaixo do meu pé de ciriguela. Minha filha deu uma varrida. Eu agora tô sendo só a cinegrafista. O resto, quase tudo é ela que faz. Aqui esse pé de... Tem várias plantas aqui nesse local, mas essa rosa de cera tá muito bonita. Tem uma trepadeira aqui também que é muda. Eu tô procurando aí um lugar para colocar. Tô deixando a terra molhar bem para poder eu dar uma replantada no jardim. Por enquanto, eu tô só limpando. Onde tem mato, vou trocando planta de vaso. Aqui já é uma... uma falsa érica novinha. Que já foi dessa daqui que soltou sementes e ela nasceu em outro vaso. E eu agora já tenho duas. Estou com bastante rosa. Tô me realizando cheia de rosas. E vou adquirir mais. Tô tentando fazer mudinhas com as que eu já tenho. E não sei... Não consigo, né? Essas paulistas não dão muda. Mas tem uma vermelha que eu tô multiplicando ela. Tô com muitas estaquinhas plantadas. E uma já... Uma bandeja já enraizou. Eu já fiz as mudinhas. Deu... Enraizaram dez. Imagina só. Meu jardim com dez pés de rosa dessa... Dessa rosa bem bonita de cacho vermelha. Vai ficar muito lindo. E é bem resistente. Não é como essas daqui. Essas daqui elas... No começo elas dão assim umas flores. Mas até aqui nenhuma progrediu. O máximo que vive é um ano. Quando chega na seca ela já se acaba. Mas essas daqui eu tô segurando e tô conseguindo até agora. E não quero nem mexer com elas. Nem trocar de vaso, nem nada. Pra ver se elas se acostumam aqui. E se eu consigo ter um pé bem grande, bem bonito. De uma rosa diferente. Porque essas são muito boas. Elas são resistentes. Eu tiro pra igreja. Pra levar pra igreja. E elas ficam uma semana tranquila. Sem murchar. Já tem um monte aqui que só em tirar do pé. Quando chega na igreja já tá murcha. Olha a minha odontonema. Eu pudei todinha. Mas já tá linda essa parte aqui. Do jardim também. Tudo se renovando né. Porque a chuva. Mesmo que não seja chuva forte assim. Que molhe muito o chão. Mas parece um adubo natural. A chuva. É bater num dia. A chuva desce e as plantas se animam. soltam flores. Ficam verdes. Tudo lavadinho. Sem fungo. Coisa mais linda. Isso aqui tá tudo novinho. Minha filha fez tudo agora. Que eu entreguei essa parte pra ela né. Ela me pediu esse jardim aqui. E eu deixei. E eu deixei ela modificar tudo. Essa partezinha da fonte. Aqui. Tudo se renovando. Essas plantinhas. Eu podei. Todos os dias. Todos os dias eu tô podando. As que precisam. Essas rosas. Quando vem um galinho seco. Quando seca um. Eu já faço o outro. Quer dizer. Eu já tiro né. Com a. Com o alicate. Com a tesoura. De poda. Tudo direitinho. Pra elas não apodrecerem. Mas como tem muitas. Quando morre um. As outras. Substituem. De repente. Eu já tenho mudinha. E já coloco lá no chão. E fica tudo maravilhoso. Aqui é o meu corredor. Que eu costumo brincar com as plantas. As pessoas. Quem chega aqui na minha casa. Eu digo. Olha. Quem passar debaixo desse arco. No mesmo ano. Casa. Quem passa. Quem entrar triste. Sai alegre. Quem entrar feio. Sai bonito. Aí o povo. Acho engraçado. Mas é só pra fazer graça mesmo. É muito bom andar nesse corredor aqui. Passar nesse arco. E andar aqui. Porque é bem frio. Com as plantas. De um lado e do outro. Traz um ar muito gostoso. E hoje. Minha filha tá limpando aqui. E Naldo. O meu primo. Que é ele. Quem tá cuidando. Os dois. Estão dando uma. Renovada. Tá ficando bonito. Eu ainda não. Não vou mostrar tudo. Porque ainda falta limpar. Ainda vai ficar melhor. Eles vão trabalhar bastante aí. Que agora. São. Pernas novas né. Coluna nova. Que pode trabalhar um dia todinho. E não. Não se cansa. Como eu. Então. Eu tô aproveitando. Essa fase da minha vida. Com alguém. Pra fazer. O meu trabalho. Que gosta das mesmas coisas. Que eu. A minha filha. Olha só. Tá tudo verdão. Chuvinha fina. Tá chovendo. Mas. O dia. O tempo esfria. Aqui esfria rápido. Começou a chover. Aí. O tempo já muda. Fica muito. Um clima bem agradável. E as plantas. Amam. Olha. Essa aqui. Era tudo fechado. Tinha muitas plantas. Emendadas. E eu. Tô podendo. Poldei tudo. E só cortar um bocado. E. E. Lindo. Limpa o chão. E tira o. Faz o pesado. Eu só faço cortar. As pontas das flores. E fazer mudas. No mês de rosa. Eu faço direto. Mas. Até a terra. É o pessoal que pega. Mas. Porque eu tô com problema nos pés. Mas. Eu acredito que eu vou ficar boa. E depois eu volto. A fazer. Mas. Por enquanto. Que tem alguém pra fazer. Melhor pra mim. Pra eu descansar. Olha o tanto de muda que tem aqui. De. Espadas. Espada de São Jorge. Elas vão pra. Outro lugar. Tem muito canteirinho diferente. Agora. Coisinhas. Minha filha gosta muito. De detalhes. Tudo. Ela é com detalhes. E ela fica limpando. E fica modificando. Fazendo canteirinho. Por todo canto. É. E eu deixo né. Isso. É terapia. Muito bom. Pra gente. E. O tempo passa. E a gente esquece de tudo. Que. Que. Não tem que tá. Lembrando né. A gente se concentra só nas plantas. É uma maravilha. O tempo passa. E a gente só sente alegria. E. Bem estar. Aqui ela já limpou. Fazia tempo que eu não limpava. Descobriu aqui minha cheflera. Que tá bem bonita. Plantou. Uma. Filhinha de. De. De mini espada né. Mini espada de São Jorge. E essa de um pé da cerca. Tudo. Fui. Que implantou. Olha minha cheflera. Que coisa linda. Tava escondida. Eu nem. Nem via mais. Eu achava que já tinha secado tudo. Porque nessa parte aqui. Eu não dou muita atenção. Que. Espada de São Jorge. Não precisa de. De muita rega. Muita água. Aí as outras plantas. Que tão perto. Também. Eu. Deixei de lado. Olha só. Curta espadinha. E aqui é meu canteiro de. De. Orquídea né. Epidendron. Mais uma vez. Como está ficando aqui. O meu canteirinho. Essa. Meu canteirão. É enorme. Esse canteiro. Muito grande. Aqui depois eu paro. Aqui tem de tudo. Olha como. Esse. Esse. Elas são muito lindas. Essa. Tombeja. Tava alta. Bem alta. Agora. Eu aparei tudo. Porque ela se renova toda. É uma planta que. Esse. Esse aí não arranca não. Que isso é iris da praia. Muito fácil. De fazer as mudas. Vou limpar. Vou tirar as mudinhas. Aqui também tem muita. Essa planta. Ela é da flor na folha. Ela dá flor na folha. E. Orquídea. 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 Iris da praia. Orquídea não. Iris da praia. Essa. Essa iris vai ficar. Essa. Essa. Espada de São Jorge. Essa lança vai ficar. Muitas coisas vão ficar. Vou tirar só. O. O excesso. Né. De plantas. De chão. De folhas. Que estavam aqui dentro. Pra dar uma arrumada. Mas. Esse canteiro. Não vai ficar aqui. Por muito tempo. Não. Depois eu vou dar uma. Uma modificada aqui. Mas ficou muito bom. Vai entrar mais. Ventilação. Né. Vai ficar mais ventilado. Pra. A. Ajudar nas. As roseiras. Que estavam muito. Atrasadas. É. Estavam. É. Estioladas. Gente. Vou encerrar esse vídeo. Aqui eu deixo meu abraço a todos.